Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense aprovou tetos agregado e desagregado do Orçamento Geral do Estado para 2021 no valor de 1,895 mil milhões de dólares. O Conselho de Ministros aprovou na segunda-feira os tetos agregado e desagregado do Orçamento Geral do Estado de 2021, apresentado pela Vice-Ministra das Finanças, Sarah Lobo Brites. O tetos agregado tem um montante total de 1,895 mil milhões de dólares americanos. Inclui também empréstimos que servem para cobrir as necessidades do programa e prioridades nacionais definidas pelo atual governo. Segundo o Executivo, o OSE para 2021 assenta sobretudo no nível do desenvolvimento do capital social e desenvolvimento econômico, alinados com as medidas inseridas no plano de recuperação econômica. Além disso, destaca-se ainda o desenvolvimento das infraestruturas básicas fundamentais, do desenvolvimento ambiental, desenvolvimento institucional e dos processos de reformas institucionais em curso. Do valor total do OSE 2021, cerca de 240 milhões de dólares destinam-se a salários de vencimentos. Já 421,49 milhões são para bens e serviços e 669,91 milhões são transferências públicas. Por fim, 61,14 milhões correspondem a capital menor e 503,20 milhões dizem respeito ao capital de desenvolvimento. Em Timor-Leste, o Censo Agrícola de 2019 indica que 66% dos agregados familiares nacionais têm atividades agrícolas. A vice-ministra das finanças, Sara Louva Brites, apresentou em Conselho de Ministros os resultados do relatório do Censo Agrícola de 2019. Segundo o documento, 66% dos agregados familiares nacionais têm atividades agrícolas. Os resultados indicam ainda que existem cerca de 142 mil propriedades agrícolas, sendo que perto de 142 mil são propriedades familiares e 597 pertencem às instituições privadas. Já no que se refere às propriedades agrícolas, estas ocupam uma extensão de aproximadamente 220 mil hectares. Segundo o Censo de 2019, os municípios com maiores áreas de propriedades agrícolas familiares são Bobonaro, com mais de 41 mil hectares, seguido de Hermera, com mais de 40 mil hectares e Balcal, com mais de 25 mil hectares, enquanto os municípios com menores áreas de propriedades familiares são Lauten e Manatuto. Segundo o Executivo, a regula de dados do setor da agricultura visa apoiar a definição de uma política e estrategia para o setor. Serve ainda para apoiar o Programa Nacional da Agricultura do Plano Estratégico do Desenvolvimento 2011-2030, desenvolvendo o indicador do ODS-2. O mesmo relatório fornece de igual modo os dados estatísticos sobre o setor a nível administrativo de suco e o enquadramento do setor agrícola nacional. Em Portugal, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares afirmou que o Governo está disponível para continuar a negociar com o Bloco Esquerdo e o PCP a proposta de orçamento para 2021. Nós, nesta fase, estamos a entregar um orçamento de Estado que contém, no nosso entender e que vai ser hoje explicado pelo Ministro de Estado e das Chinensas, um conjunto de respostas que nós consideramos essenciais às várias crises que vamos enfrentar e que, no nosso entender, também contém soluções que respondem a várias dos objetivos políticos que os partidos nos foram colocando no processo negocial. E, portanto, acreditamos que é um orçamento que tem tudo para passar na fase da generalidade e nós continuamos disponíveis para conversar com os partidos agora ou mais tarde. A necessidade resulta de hoje ter passado uma mensagem que não corresponde àquilo que é a vontade do Governo. O Governo continua a ter toda a vontade de dialogar com os partidos políticos, com quem tem dialogado e continua a mostrar disponibilidade para ouvir, integrar e aproximar-se daquilo que são as suas preocupações. É o que temos feito desde o início e é o que acreditamos que continuaremos a fazer durante as várias fases do processo orçamental. Não vemos razão nenhuma para interromper esse diálogo e, da nossa parte, não corresponde à nossa vontade dizer que o Governo não tem vontade de continuar a dialogar. É só isso que queria dizer. Eu agora vou ter que terminar… Não, nós simplesmente sentimos a necessidade de demonstrar a nossa disponibilidade para continuar a conversar, como temos-lo feito, como fizemos em orçamentos anteriores. O economista português Bagão Félix critica todo o processo relativo ao novo banco. Sabe, eu corro o risco de ser demagógico, embora não seja essa a minha intenção, mas posso ser acusado disso. Mas eu custo a me ver a facilidade com que se dão milhares de milhões de dinheiro dos contribuintes portugueses, os cidadãos portugueses, e depois não há uns trocos para, ou não houve até agora, para prevenir as situações da Covid face às pessoas velhas em instituições e em lares do nosso país. Aí já não há dinheiro. Ou o dinheiro tem que ser muito discutido. No resto, é um contrato, é um contrato, cumpra-se, faça fazer quanto é que precisam mais. O principal, entre aspas, acionista de solução é um banco público. E, portanto, também pagamos por via desse banco público. E pagamos também por via da diminuição do IRC de todos os bancos, porque aparece como custo a contribuição para o fundo de resolução. Isto é uma escada de faturas para os contribuintes portugueses. É pedir aos outros bancos para financiarem as situações de má gestão, para não dizer outras coisas, de um banco concorrente. Qual é o sentido? Ainda por cima, como o fundo de resolução não tem... As contribuições dos bancos para a função são pequenas, o Estado empresta, endivida-se. Endivida-se, no fundo, somos nós que estamos a pagar, pelo menos, os encargos da dívida. E depois, quando nós vemos discussões parlamentares, é discutir quem tem mais culpas. Que é lá saber quem é que tem mais culpas. Eu quero saber a quem é que deve ser exigida mais responsabilidade, que é diferente. Este governo não se pode pôr de lado. Nem o atual governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças, nem aqueles que negociaram e propuseram ao governo um contrato leonino contra as famílias portuguesas, contra os contribuintes portugueses. Em Portugal, o movimento cívico Covid-19 Consciência organizou uma concentração em frente à Assembleia da República. Eu constato, como cidadã, que muitas das orientações sanitárias que estão a ser emitidas, seja para as escolas, seja a nível do nosso sistema nacional de saúde, não estão alinhadas com aquilo que sabemos existir como fundamentos científicos. E, portanto, termos as nossas crianças limitadas, seja num ato fisiológico de respirar, como do movimento a nível de brincadeiras nas escolas, criando bolhas, seja por turma, seja por ano, nada disso tem fundamento científico. E, portanto, a medicina tem que se reger por regras muito básicas, que estão muito bem delineadas há muitos anos, nomeadamente a Legis Artis e o Primeiro Nonocere. E a DGS não está a ter isso como princípio básico. Não se impõem regras de uma forma quase tiranizante, que depois são algo interpretadas como regras de autor, por pessoas que não têm qualquer formação em saúde, para criar um ambiente de medo e que é já um fator de doença na sociedade e que vai ter, seguramente, repercussões que nenhum de nós consegue sequer ter ideia, consegue sequer avaliar. Nós estimamos que este setor, naquilo que diga respeito aos parques infantis privados, sejam cerca de 500 espaços, o que representa à volta de 3 mil trabalhadores. Temos trabalhadores diretos e trabalhadores indiretos. Temos muitos monitores, muitos jovens que trabalham connosco ao fim de semana também e que, neste momento, estamos completamente impedidos de funcionar. Nós temos todas as condições, ainda mais porque temos colaboradores, temos equipa, portanto, temos todas as formas de poder cumprir com as regras de Direção-Geral de Saúde. Nós ainda estamos aqui num passo atrás no que diz respeito a esta concentração. Nós, a nossa questão, nós ainda nem questionamos as medidas, nós não sequer temos medidas. Nem sequer há uma plataforma de entendimento e nem sequer existe uma abertura ao diálogo. E é isso que nós também vemos aqui pedir à Direção-Geral de Saúde. Pelo menos, queremos falar, queremos ser ouvidos e poder fazer parte da solução. Em Portugal, as associações, coletividades e outras entidades do setor social somaram prejuízos a quando da passagem da tempestade de Leslie. A tempestade de Leslie atingiu grande parte da região centro na noite de 13 para 14 de outubro de 2018. O fenómeno provocou feridos, desalojados e danos em habitações, produções agrícolas e infraestruturas, com o distrito de Coimbra a ser o mais fustigado pela tempestade. Devolvido os dois anos, nem tudo está resolvido, especialmente para as associações e entidades do setor social, que ainda esperam pelas ajudas prometidas pelo governo. Na Filarmónica de Verrida, em Monte Moro Velho, o tolhado de uma das salas caiu. O arranjo foi feito de forma precária para garantir que não chove dentro, mas aqui espera-se pelos 16 mil euros a que se candidataram para arranjar de forma definitiva a cobertura destruída pela tempestade. A nossa esperança é sempre a última a morrer para este tipo de associações. Estamos cá para lutar para isso, só que neste momento começa a ser escasso o tempo e as coisas parecem que se vão esquecendo. Não temos, neste momento até à data 2, qualquer tipo de novidade e a situação, aquilo que nos transmitem é que as situações estão em análise e não passam disso. Se em Verrida as marcas do Leslie estão escondidas, na Casa do Povo da Brunheira, com três lares e cerca de 100 utentos, as cicatrizes deixadas pela tempestade estão bem visíveis. O valor que pode ser financiado ronda aos 300 mil euros. Portanto, estamos a falar de seis edifícios. Seis edifícios grandes, como veem, são seis edifícios grandes e não chega. Mas pronto, de qualquer maneira, é uma maneira de pôr de dignidade já nas coisas. Nós temos ainda quartos que não temos lá ninguém porque chove lá dentro. E alguns deles. Nós temos que andar a mudar as pessoas, porque há telhados que andámos a fazer reparações com remendozinhos e que têm que ser substituídos. A pandemia apenas agravou a situação e torna ainda mais urgente a chegada de apoio a esta instituição, depois de ter registrado mais de 800 mil euros em danos por causa do Leslie. Nós estamos a viver aqui períodos muito graves, de ansiedade, de angústia, porque com esta situação do Covid, nós temos um valor acrescido de despesa incrível nos desinfetantes, nos consumíveis, nos descartáveis. É uma coisa incrível. Estamos a falar de perto de 10 mil euros por mês só, em descartáveis e consumíveis. E andamos aqui a contar testões, a tirar do nosso bolso a pagar, a avançar com algum dinheiro. Quando há tanto dinheiro para uns, ou para os bandidos, há tanto dinheiro para os bandidos, porque isto dos bancos são mesmo bandidos, e para quem faz um serviço gratuito de Estado, que está a zelar para as pessoas, não tem dinheiro nenhum. Já os municípios afetados pela tempestade tiveram os apoios aprovados há um ano. A administração central tem transferido o dinheiro para as autarquias, mas o apoio está a chegar a conta gotas. Na realidade, os municípios vivem com orçamentos, em particular em Montemor, vivemos com o dinheiro contado, e portanto, desses 545 mil euros investidos, só ainda recebemos 132 mil, cerca de 132 mil euros, de uma compartilhação de 60% dos tais 775 mil euros, e portanto, torna-se muito difícil gerir um orçamento com esta grandeza de números, e portanto, era muito importante que o governo tomasse a devida atenção, no sentido de fazer chegar esse dinheiro às autarquias. No setor agrícola, a situação parece estar praticamente resolvida. Os produtores que tinham seguro foram ressarcidos, e aqueles com danos a infraestruturas licenciadas, receberam os apoios que já estarão executados quase na sua totalidade. Apesar da capacidade produtiva dos agricultores ter sido reposta, hoje parte deles estão mais endividados. Já está praticamente reposta, muitas das vezes, à custa de financiamento bancário. Portanto, houve agricultores que tiveram que recorrer à banca para fazer face aos seus compromissos, porque, de facto, os prejuízos foram bastante avaltados. Para além do endividamento, há hoje também menos capacidade para avançar com investimentos na produção. A agricultura precisa de investimentos praticamente todos os anos, e alguns dos agricultores tiveram que adiar os seus investimentos porque não têm capital para fazer novos investimentos, porque estão a recuperar de uma situação difícil. Dois anos depois da tempestade de Leslie, ainda nem tudo está resolvido. Mesmo que à vista desarmada, as marcas da sua passagem tenham desaparecido. Portugal e a Grécia vão reforçar a cooperação da defesa, destacando-se o setor industrial e projetos europeus comuns no âmbito de um acordo assinado entre os dois países. Nós estamos muito comprometidos com a Grécia, alguns outros países da União Europeia que estão a receber ou têm recebido números elevados de migrantes. Temos demonstrado a nossa disponibilidade para receber alguns desses migrantes e acreditamos que essa disponibilidade deve ser partilhada por todos. Países como a Grécia que estão na linha da frente por razões de ordem geográfica e que estão a receber números muito elevados de migrantes que não conseguem absorver, é justo, é correto que sejam redistribuídos. E Portugal tem essa disponibilidade. Nós temos também uma participação na missão Frontex desde há bastantes anos e continuaremos empenhados. Estive com o Sr. Primeiro-Ministro no final do ano passado em Samos, onde vimos a forma como a nossa Polícia Marítima participa nesse projeto e pudemos constatar que é de enorme valor o trabalho que lá fazem e nós continuaremos empenhados em trabalhar com a Grécia e com outros parceiros europeus nessa problemática que é uma problemática de todos e sentimos que devemos, portanto, devemos também fazer a nossa parte. Nós acreditamos que o orçamento é um orçamento justo e equilibrado, é um orçamento que corresponde às nossas expectativas, é um orçamento que, obviamente, não há ministro nenhum que não gostaria de ter mais alguns recursos para a sua pasta, mas no quadro estamos muito satisfeitos e permite-nos progredir de acordo com aquilo que está expresso na Lei de Programação Militar e que nos permitirá reforçar o nosso equipamento ao dispor das nossas Forças Armadas. Em Angola, aos 17 anos, Valdemar Chipene ganhou uma bolsa de estudo na China. Sem dominar inglês nem mandarim, lançou-se numa aventura acadêmica que lhe garantiu uma licenciatura em biotecnologia. Faço parte dessa mesma empresa e, a princípio, nós já passamos para fazer esse mesmo projeto no Togo e no Gabão e Angola, na verdade, é o terceiro país que eu e a minha equipa de nove membros estamos. Então, a nossa função aqui é simplesmente fazer a construção do laboratório, instalar os dispositivos e equipamentos, fazer a calibração dos equipamentos usados no laboratório também e, em seguida, dar a formação nos técnicos que estarão no futuro trabalhando no laboratório. Para combater esse inimigo invisível que é o Covid-19, eu sempre digo que a melhor arma que nós temos no caso da falta de vacina é a detenção. Então, esses laboratórios são uma mais-valia para o nosso governo, para o nosso país, para a nossa população, porque, tendo essa capacidade como a que temos agora, por exemplo, nesse laboratório de Viana nós somos capazes de testar 6 mil amostras por dia. É algo que no passado, se não estou em erro, todas as instituições a nível nacional que faziam essa mesma testagem testavam no máximo 500 a 600 amostras por dia. Então, aumentou-se umas 10 vezes mais a capacidade e agora nós podemos testar. Então, testando, só testando, é que nós podemos começar a ter pessoas de volta à aula para evitar aquele tipo de contaminação, porque nós sabemos que uma pessoa é realmente positiva ou negativa é mais fácil conter esse mesmo vírus. A China, na verdade, tem ajudado alguns países, principalmente alguns países africanos, no combate ao vírus. Não só falando desses laboratórios aqui de detenção, mas também no que toca a dar ofertas de máscaras, equipamentos de biossegurança. E com um laboratório desse, nós aqui praticamente, que o nosso trabalho vem aqui é, nós damos a formação e os técnicos que estão a receber essa mesma formação aqui, eles estarão a ter uma formação de um tipo de máquina, que é o extrator que nós usamos, é um tipo de nova geração. Então, e como eu também sempre, como eu havia dito, o laboratório em si, ou os equipamentos dentro do laboratório, não serão simplesmente usados para o Covid-19. Num futuro próximo, depois que o Covid-19 desaparecer, esse mesmo laboratório será usado para outros fins, para a detenção de outras patologias. Como nós podemos simplesmente, algo prático, nós temos muitos casos de malária, de diabetes, nós temos muitos casos de HIV. Essas máquinas ou esses equipamentos podem ser usados para a detenção dos mesmos também. Em Angola, o líder da UNITA congratulou-se hoje com a divulgação dos valores desfiados do errário público. O Sr. Presidente da República entendeu finalmente ontem começar a partilhar alguns dados sobre a corrupção e a sua versão da recuperação de alguns capitais e bens patrimoniais. E felou através de uma entrevista a um jornal americano, o Wall Street Journal, colocando o teto da delapidação do errário em cerca de 24 mil milhões de dólares americanos. Interessante o seu escalonamento em cerca de 13,5 mil milhões desviados da Sonangol, 5 mil milhões através da Sodiam e da Endiama, e os restantes 5 mil milhões de outros setores. O arresto de bens imobiliários em cerca de 4,2 mil milhões, e a recuperação em dinheiro no valor de 2,7 mil milhões de dólares. Ainda bem que entendeu começar a partilhar alguns dados numéricos que há muito todos nós vínhamos exigindo. Há quem questione a razão da escolha deste timing. Há quem especule tratar-se de uma tentativa de fazer esquecer o escândalo escaldante do seu diretor de gabinete. Há quem também fale da coincidência da proximidade com o discurso do Estado da Nação. Mas, independentemente da razão, considero que foi muito importante ter estes números para poder-se avaliar da sua credibilidade e da sua transparência. Começo por dizer que estes números, apesar de elevadíssimos, porque 24 mil milhões de dólares é muito dinheiro, eles estão muitíssimo aquém dos números reais. Se não vejamos, só a reserva estratégica de petróleo, acumulada de 2 milhões a 2014, constituída após a aprovação da Constituição de 2010, chegou a reter valores de reserva estratégica de 93 mil milhões de dólares. Se foram só 24, que foram desviados, onde é que estão os restantes? Perguntamos nós. Porque eles não existem hoje. Desapareceram. Quem quiser fazer contas, soma os valores da produção de petróleo durante os anos de alta dos preços. Verifica a produção diária. Subtraia a quantia paga às empresas concessionárias e veja os números que obtém. E veja se estes números estão na reserva estratégica do Estado. Só por estas contas, dá para se perceber o quanto incorretas são as contas do Sr. Presidente da República. No Brasil, sete meses após a cegada do novo coronavírus, o samba volta a agitar as ruas do Rio de Janeiro. Bom demais, né? Bom demais porque além da gente restaurar a nossa economia, poder trazer de volta algumas tradições cariocas, cultura, para as pessoas poderem ter mais entretenimento, que as pessoas não aguentavam mais ficar em casa. Na verdade, nunca me afastei do samba, mesmo em casa, no isolamento. Eu sempre ouvia para matar a saudade até de alguns pontos do Rio. Que eu frequento e lugares que os sambas cantam em verso e prosa, como Madureira, Lapa, que faz parte do enredo do Rio. Então, o samba matou um pouco da minha saudade ao longo desse tempo na pandemia, mas está ao vivo, está na roda de samba, a energia é diferente. Eu acho que o samba traz a esperança que a pandemia nos tirou. O samba, o samba, para mim, é o carro-chefe da cultura brasileira. Então, no momento que a gente volta a cantar, mesmo que seja devagarinho, no sapatinho, com todos os cuidados, a gente simplesmente traz uma esperança de que a gente vai superar o carnaval, que é muito mais do que o samba. O carnaval é uma entidade cultural, é o apogeu do samba, sem dúvida nenhuma. Música 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 Um mutirão de amor, é isso que a gente precisa. Em Moçambique, Lídia Costa, de 88 anos, tem máscara, mas falta-lhe dinheiro para comprar sabão ou desinfetante e cumprir as medidas de prevenção da Covid-19. Lavar bem as mãos é uma das medidas de prevenção da Covid-19. Mas se falta dinheiro para o pão, não vai haver para sabão ou desinfetante. E sabão e álcool, também tem sempre? Não tenho, não tenho. Por que? Não sei se é para comprar, é para o que, não sei. E o vovô não trabalha aqui, vai comprar porque não tem nada. Sim. É caro? É caro. Pode ser de um medicare, é caro porque o vovô não trabalha. Não é assim, não trabalha. Você ganha 70 por dia, ou 75, ou 80. Compre o quê? Compre o quê com 80, hoje em dia aqui. Eu acho que a dificuldade está mais no sabão e álcool. Muitos não têm acesso ao álcool. Usam mais a cinza e sabão, mas para ter sabão também é fácil. Não têm acesso por quê? Está caro. 20 medicais para muitas famílias. Dinheiro de pão do dia. Todos que nem têm condições de comprar um pão que está a 10 medicais. Imagina, 20 medicais ou 15. No sempre precário bairro da Mafalala, no coração do Maputo, o desemprego obriga a cortar nas refeições. O que é que tiveram que cortar, por exemplo? A maneira de viver e tudo mais. Mas, por exemplo, na comida, onde é que cortaram? De pequeno almoço. Mata bicho? Sim, mata bicho. Às vezes só chega para as crianças e tudo mais. Os adultos vão se virando. Antes eu comia de qualquer maneira. Enquanto agora já tenho que controlar mais as refeições. Tenho que saber que tem outras pessoas que também devem comer. Digamos que é isso. A vida está sendo um pouco difícil, está sendo puxada. Por isso tento ver o que faço. Tento fazer outras coisas. Procuro outras artes. Mas está um pouco difícil. Marco Matuli limpa valas e contentores da Mafalala desde 2012. A falta de condições de salubridade é um problema de sempre. Sim, tem risco. Se nós não limparmos aqui, todo o lixo vem estagnar aqui na vala. Aumenta-se com aquela água dos vizinhos que põe aqui... Às vezes põe água das casas de banho, sim. Fátima Abibo tem um problema ainda maior. O esgoto de um vizinho a infiltrar-se na sua casa. Portanto, esta água vem do vizinho? É de uma fossa do vizinho? Sim, é de uma fossa do vizinho. Infiltração mesmo? Sim, sim. Mas quando passamos de lá, para a água, diz que não é fossa dele. Manter distanciamento social é difícil nestas condições. É pá, não é fácil, porque está cheio de pessoas. Não é fácil, mas é pá, tentamos, sim. Problemas que aumentam riscos para a saúde, agravados em tempo de uma pandemia em que nem todos acreditam. Porque muitos pensam que a Covid é uma doença que pode se curar com um bafo, com eucalipto, basta tomar banho, não vou ter Covid, então fica assim. Há quem peça mais campanhas de sensibilização, mas Zacarias Langa já só pede que não lhe falta a água para se desenrascar. Hoje não temos água, não abriram, mas assim como temos a água de reserva ali, porque sempre quando sai, costumamos encher. Porque cada um, quando amanhece o dia, tenta desenrascar da sua maneira, não é? E a pandemia é mais um nó para desatar, sempre que amanhece. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.